vamos dizer assim, os duplos valores, principalmente da imprensa. Recentemente, nós vimos aquele deputado do Podemos, do partido, do juiz, vamos dizer, impugnado, como sendo um juiz Pascal, o juiz Moro, nós vimos o deputado Arthur Mamãe Falei, ter talvez a manifestação mais deplorável, mais deplorável, de, vamos dizer, de ódio, de violência e de desrespeito à mulher, que foi falar a respeito das mulheres lucranianas pobres. É assim, desqualificado, enfim, defasto, ele mostra tudo o que há, vamos dizer assim, de mais corrupto, no sentido amplo da palavra, no patriarcalismo misturado com escravidão e neoliberalismo. E no caso dele, neofascismo também, um componente grande. E aí, o que que aconteceu, hein, com o MBL durante o meu impeachment? O que que aconteceu? Tem uma feminista que fez um estudo de doutorado sobre manifestações do MBL durante o processo de impeachment. e ela mostra que, neste processo de impeachment, tá, as frases características do MBL para me qualificar foram burra, vagabunda, prostituta, vai para casa, vai para o tanque e vai fazer jequiti, ou vai comprar jequiti, algo assim. E aí, ou pairou um silêncio generalizado, pelo contrário, naquele momento, o MBL foi ultravalorizado. Então, a dupla moral é muito interessante da gente perceber, porque a dupla moral é esclarecedora também do fato de que a imprensa, ela não adota sempre padrões, né, de tratamento adequado às mulheres. Só quando lhe interessa. Só quando vem em apoio a alguma coisa que ela defende. E, no meu caso, ela não me defendia, né, não sabemos disso. Então, eu queria caracterizar isso no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, porque é a dupla moral aparecendo, assim, vívida, né, colorida, no cenário do nosso país. Legenda Adriana Zanotto